O portal JC24 horas está na Arena São José, em Barulho de Guirajaú. Aqui é o campo dos barcas, os barcas do Dr. Hugo Coelho. Fazendo um belíssimo jogo diante da equipe de Passos Bons. E o placar, nesse momento, já no terceiro tempo, são três tempos de vinte. O placar do jogo está 4 a 3 para o time de Passos Bons. Mas o time dos barcas aqui de Barulho de Guirajaú está vivo no jogo. Jogo bom, jogo movimentado e como o portal JC24 horas prometeu que viria fazer a cobertura, estamos aqui ao vivo e a cores direto desse belíssimo gramado aqui na cidade de Barulho de Guirajaú. Mas o Passos Bons vai levando a melhor, vai levando a vitória para casa. Passos Bons para o Baranhão. Valeu, valeu, Andrei, valeu, Andrei. O placar de 4 tempos a 3, vencendo esse bom time do Barcas. Mas o jogo está equilibrado, agora que estamos com sete minutos do segundo tempo, são três tempos de vinte. Então, vamos aí levando as informações para vocês. Esse momento de alegria, de muito futebol aqui na cidade de Barulho de Guirajaú, aqui na Arena São José, na Comunidade São José, em Barulho de Guirajaú. Jogo bom, jogo bem movimentado, vamos ver aí um pouquinho do jogo aí para os senhores internautas que estão aí com o JC24 horas. Bons para o Barulho de Guirajaú. Trabalha a bola de novo. A luz irã para o portal JC 24 horas com você